Ainda no Maranhão, a presidenta Dilma Rousseff participou da inauguração do terminal de grãos no porto de Itaqui. O empreendimento tem capacidade para armazenar 500 mil toneladas de grãos e é estratégico no escoamento da produção brasileira. O complexo contou com investimentos de cerca de 640 milhões de reais, parte financiada pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Em fase de testes desde março, o terminal de grãos do Maranhão, que é de uso privado, já embarcou até julho deste ano 1 milhão e 400 mil toneladas de soja para a Europa, Ásia e Oriente Médio. Agora com a entrada em operação definitiva, a expectativa é que os números aumentem. O terminal é formado por quatro armazéns com capacidade para estocar 500 mil toneladas de grãos. Por dia podem ser descarregados até 530 caminhões. A expectativa é que o terminal atinja 5 milhões de toneladas de grãos exportados até o fim deste ano. No fim de julho, o terminal aqui em Itaqui também começou a embarcar milho para o exterior. Com uma estrutura moderna para a movimentação de produtos e recebendo cargas tanto por rodovias quanto pela ferrovia norte-sul, o terminal tem capacidade para movimentar 750 toneladas de grãos por hora. O porto de Itaqui também é estratégico em dois sentidos. Desafoga os portos do sudeste e do sul, além de ser mais próximo dos mercados europeu e asiático, aumentando a eficiência e reduzindo o custo de operação. Por que consideramos estratégico escoar parte da safra agrícola pelos portos do Arco Norte? Os embarques de soja e grão de milho em 2014 somaram pouco mais de 66 milhões de toneladas. Desse total, 60% saíram pelos portos de Santos, Paranaguá e Rio Grande. A longa viagem desde as regiões produtoras até os portos do sudeste e do sul, encarece os produtos em até 40 dólares por tonelada, nas maiores distâncias. O Brasil não está parado. O Brasil tem um estoque de investimentos em infraestrutura que estão sendo maturados. Ou seja, começaram lá atrás e agora estão sendo entregues. Nos últimos quatro anos nós nos esforçamos por isso. E nos últimos, praticamente, a partir do PAC, que foi em 2007, nós fizemos um grande esforço em prol da infraestrutura logística do país. Então, nós fizemos um grande esforço em prol da infraestrutura logística do país.